Carlinho Maia é o papo em cima do papo, ele fez certo, ele buscou libertação para sair do espírito homossexualista e agora está com a nova namorada e Carlinho Maia está com ciúme aí, vai se liberar. Não, todo dia tem um diabo desse falando esse negócio, mandando coisa para mim bíblico, ou então ficam me marcando, tem um pastor dos Estados Unidos gritando em cima do altar dizendo homossexuais vão direto para o inferno. Ah, eu digo tudo bem, é porque vocês vão para o céu, quando você vai olhar para o relógio do pastor um Rolexzão desse tamanho, humildes que são, né, então assim, falam do pecado dos outros, mas esquecem do seu, porque na cabeça desse povo que prega a palavra de Deus, eles vão tudo para o céu, não meus amores, viu, a gente vai tudo de mão dadazinhas, viu, se eu vou para o inferno, tenho certeza que vocês para o céu vocês não vão, entendeu, porque não fazem uma caridade. Agora, as mansões maravilhosas, né, os ternos maravilhosos, os Rolexz, uns carros maravilhosos, né, cadê, porque quem prega a palavra de Deus devia ser completamente desprovido de vaidades mundanas, né, traite embora, deixa eu aqui, deixa eu ser uma boa maricona do que ficar enganando uma família inteira para no final dizer, eita, meu filho era gay. Aí fica, não, isso é o espírito do homossexualismo, não, isso é não sei o que, aí eu vou lá, eu vou enganar uma mulher, pegar uma mulher vinda toda, quando eu vejo um monte de maricona por aí afora, vive dentro da igreja, vive falando a palavra de Deus, aí ficam, quando você vê, vê só os escândalos aí envolvidos com homem, com puta, com tudo, com mulher, ai, te embora, entendeu, deixa que a minha sexualidade se preocupe a eu, se for para o céu ou para o inferno, é responsabilidade minha, até porque a salvação é individual. Então eu vejo um bando de gente aí, vão ajudar o povo, entendeu, vão usar a palavra de Deus para ajudar o povo, sabe, vai dar comida a quem tem fome, está se preocupando com o cu alheio, vou embora, eu vou, eu vou, sim, é espírito do homossexualismo, se você não é gay, você não vai saber nunca o que é ser, vocês acham que eu amo ser gay, é? Você já, você acha que eu escolhi ser viado, não, é inclinação, ah, porque eu escolhi, o tanto que eu tentei, né, de papiquito, de papete, de papete, de papete, não rolou, não rolou. Então se você não é gay, se você não é gay, então tira da sua cabeça, você pode me dizer um monte de coisa para mim, entendeu, você pode dizer um monte de coisa, mas se você não sente o que eu sinto, você não vai saber nunca o que é. Porque se teve uma pessoa que mais, que mais lidou em afastar, em dizer assim, não, não sou, eu não sou isso, não sou aquilo, entendeu, eu ficava enganando as meninas, botando o celular para fingir que era a minha pintadura. Ai, que embora, que espírito do nada, espírito da safadeza de vocês, que ficam aí enricando as custas de fiéis com mentiradas, ai, saque, então se eu for para o inferno, deixa que eu me resolvo lá com Deus. Pronto, quem vai me julgar é ele, que é o dono de tudo. Agora, línguas humanas, que usam a palavra de Deus para tirar pessoas de espaços, muito pelo contrário, afastam ainda mais as pessoas dos lugares da igreja. Por isso que eu prefiro ouvir assim, olha aí, uma pessoa, sabe, ai, embora, quem sabe do meu cu sou eu. Não me sinto não amado por Deus, não me sinto desaplaudido, pelo contrário, me sinto muito abençoado. Eu me sinto, eu me, eu sinto mais que ele, que, 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 eu sinto, me sinto mais pecador quando eu faço outros pecados do que sobre a minha sexualidade. Vá por mim, entendeu? Então é isso, sabe, vá para a igreja, escute a palavra, quer falar sobre a sexualidade de alguém, coisa que você não tem, que você não sente, cuidado com o que você fala, como você fala, que todo mundo tem a, é a porta do inferno, né? Ah, porque a pessoa pegou no microfone, botou um paletó e disse que tá lendo a palavra, tem, tem a, 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 a fechadura do inferno. Ai, eu vejo, no fim das contas, meu amor, Deus vai enjoar de tudo, vai jogar um dilúvio, não vai sobrar um. Espere, entendeu? Porque é um pior do que o outro, é uns crentes bonitos. Ai, só aparece assim, polêmica, vamos para as ruas, ajudar o povo, dividir o pão. Antes de mais nada, vamos servir primeiro, o, o, o primeiro mandamento, que pra mim é o mais importante, honrar pai e mãe. Isso aí eu faço como ninguém. Ah, daí, querem, querem, querem canonizar as pessoas, vai ser não, meu amor, vai ser não. Só quem sabe da sua sexualidade é quem sente. Não foi falta de teste, não. Vocês acham que, você acha que o viado quer escolher sofrer, quer escolher passar uma vida toda carregando uma coisa como essa na sociedade, entendeu? Se fosse escolha. Não, eu vou passar a minha vida toda lutando contra mim mesmo, pra viver uma vida infeliz, que eu não sei nem se, eu acredito muito em vida após a morte, mas eu não sei se, se Deus vai estar disposto a botar tanto pecador assim pra ter uma vida após a morte, entendeu? Eu vou passar a vida toda lutando, sendo infeliz, entendeu? Pra fingir pra uma sociedade, não. Ai, também de mentiroso, de gente hipócrita. Eu respeito, eu respeito a sua religião, eu respeito o que você pensa, mas contanto que não venha agredir algo que é tão meu, sabe? Que eu lutei grande parte da minha vida, não venha. Não venha. Continue com a sua palavra, pronto, guarde ela pra você. Siga ela. Agora siga o pé da letra. Não adianta vir apontar o outro, não adianta vir apontar um pecado de um e não seguir todo. Se for pra seguir a palavra, siga do começo ao fim. Não fofoque, né? Se você for seguir o pé da letra que tem na Bíblia, meu amor, você não vai poder fazer quase nem a unha. Você vai poder fazer milhões de coisas, você vai poder fazer. Então siga. Agora não venha seguir meia palavra pra dar sermão nos outros e querer acabar com a cabeça do monte de jovem, do monte de gente fraca que tira a própria vida achando que não é digno de viver porque não é heterossexual. Não, pra cima de mim não. Desde quando eu chegar lá em cima ou lá embaixo, senhor me perdoe, mas foi isso que eu consegui ser. Sim. Sim.